É impossível ter sucesso ao se comunicar com nativos na vida real se você não consegue pensar e responder prontamente em inglês. Olá, eu sou Felipe André e seja muito bem-vindo ao Intensivo Online How to Think and Answer in English, onde mais que vocabulário, gramática, conhecimento, eu vou te mostrar o caminho para pensar e responder prontamente em inglês para que você tenha sucesso ao se comunicar com nativos na vida real. Depois de mais de 7 anos estudando, pesquisando, ensinando inglês, eu peguei tudo de melhor que eu aprendi, organizei e compilei num método que já foi testado e aprovado em mais de mil alunos e que pode ser usado por qualquer pessoa para estudar com qualquer tema ou material que você quiser. Para esse Intensivo Online, eu escolhi uma das melhores entrevistas que eu já assisti até hoje, tem mais de 25 milhões de visualizações e tem sido considerada a melhor explicação para grandes dilemas da sociedade moderna como um aumento excessivo nas taxas de ansiedade, depressão, suicídio, insatisfação pessoal, falta de realização profissional, entre outros. E sem enrolação, vamos direto ao ponto. Pega essa sacada que eu vou te dar agora. Pouca gente entende isso aqui que eu vou falar. Estudar inglês é uma coisa, saber inglês é outra, dominar é uma terceira e falar é um quarto estágio. Por exemplo, leave, move, from. Talvez você nunca tenha nem visto. Então você está no estágio 1. Você ainda precisa estudar essas três palavras. Depois que você estudar, você vai ter aprendido. E aí a gente diz que você sabe. Você tem uma ideia, você já aprendeu. Leave, move, from. Você sabe o que é. Você não tem nem ideia. Só que saber, você ainda precisa talvez lembrar. Às vezes você confunde. Você tenta traduzir. Se eu colocar numa prova, talvez você acerte. Talvez você erra e depende do seu estado emocional no dia. Você está no estágio 2. Você sabe. Quando você está no estágio 3, que você domina, você sabe e sabe e acabou. Você não precisa traduzir. Você não precisa pensar. Você não precisa lembrar. Se eu te der numa prova, você acerta. Você não confunde. Enfim. Só que dominar, que é o terceiro estágio, não necessariamente significa que você sabe falar. Que é o quarto estágio, que é o que você quer. É abrir a boca e falar, por exemplo, E justamente para te levar além do vocabulário, além do conhecimento, além da gramática, além desse estágio que você sabe, aprende, domina, para te levar no estágio que você pensa e responde prontamente em inglês. Você consegue abrir a boca e falar com nativos na vida real. Eu vou usar o método que eu organizei, compilei e batizei com o nome de Rapid Fire, e que se baseia, se fundamenta completamente nas mais recentes e respeitadas descobertas da neurociência a respeito de aprendizado e de fluência, e que também tem completo embasamento empírico. E para resumir e para simplificar, eu quero que você preste atenção, que você repare daqui até o final desse intensivo o tanto que a sua compreensão dessa entrevista vai aumentar, como você estará traduzindo muito menos, como você estará naturalmente pensando mais direto em inglês. Vamos, bora começar então. Vamos entrar nessa entrevista de cara. Let's go! Beleza, vamos começar então Episode 1. A primeira coisa que nós vamos fazer é assistir um primeiro pedaço. A entrevista no total tem uns 10 minutos. A gente vai começar hoje com um primeiro pedaço dela. Ela é 100% em inglês. Nós vamos começar com as legendas em inglês. À medida que a gente for caminhando dentro do nosso intensivo, nós vamos retirando as legendas em inglês. Eu quero fazer um desafio, uma aposta com você, mesmo que no começo você não entenda nada ou que você pense assim, meu Deus, se não tivesse legenda eu não ia entender nada. Ou alguns vão falar nem com legenda, também não ia entender nada. O desafio, a aposta que eu quero fazer com você é que até o final desse intensivo você vai ter uma compreensão absurda. A gente vai tirar as legendas e você vai ter uma compreensão absurda de uma entrevista 100% em inglês real. Fechou? Ok? Desafio feito, você aceita? E aí, se você aceitar, eu quero te falar, se você ainda não fez isso, elimina todas as distrações. Todas as aulas desse episódio vão ser extremamente objetivas, diretas. Então, elimina as distrações, fecha as janelas, enfim. Foca 100% no que você vai assistir agora. Beleza? Vamos começar, então, o primeiro pedaço da nossa entrevista. E essa é a primeira frase, o primeiro é o conceito central da entrevista I have yet to give a speech where somebody doesn't ask me the millennial question. E o conceito central, a palavra-chave dentro do conceito central é speech. Então, dentro dessa frase que é o conceito central de toda a entrevista I have yet to give a speech where somebody doesn't ask me the millennial question. A palavra-chave pra gente entender... Ah, eu não entendi nada, não sei o quê. Calma, 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 calma. Fica tranquilo que até o final dessa aula de hoje você vai entender completamente isso aqui e muito mais. Beleza? Mas primeiro a gente tem que entender... Essa frase é o conceito central da entrevista toda. E a palavra-chave pra entender o conceito central é speech. E aí, você precisa entender uma coisa. Nós vamos usar... Lembra que eu falei que depois de mais de sete anos pesquisando, estudando, ensinando inglês, eu organizei tudo de melhor que eu aprendi num método. Eu batizei esse método com o nome de Rapid Fire. E basicamente o que o Rapid Fire faz, bem resumidamente, é reproduzir o jeito natural do aprendizado. Ao invés de usar tradução, decoreba, regrinha, listinha, tarefinha e outras coisas artificiais que dão um falso sentimento de aprendizado, mas duas semanas depois vai tudo embora e que não te ensina a pensar e responder prontamente em inglês. O que o Rapid Fire faz é imitar, reproduzir, recriar o próprio jeito natural do ser humano de aprender que depois de, como eu te falei, de muito estudo, pesquisa, eu organizei isso em sete camadas. Sete camadas do Rapid Fire. Definição, imagens, frases completas, exemplos reais, contraste, sinônimos e antônimos e perguntas fechadas. As sete camadas são muito mais facilmente entendidas na prática, como a gente vai acabar de fazer agora. Vamos entrar direto nelas. À medida que a gente for usando elas durante a aula, vai ficar claro pra você o que é esse negócio de camada, de definição, de imagens, como é que é, que aprende desse jeito. À medida que a gente for caminhando, vai ficar super claro pra você. Eu só preciso que você entenda um conceito. Quanto mais camadas você combinar, mais forte o aprendizado acontece. Grava esse conceito na sua mente que já já ele vai fazer muito sentido pra você. Então, primeira palavra que a gente viu hoje, speech, ou a palavra-chave do conceito central, speech. Digamos que você não saiba, não faça a menor ideia do que significa essa palavra. Uma camada do Rapid Fire, definição. É uma explicação do que é aquela palavra. Se você olhar um dicionário nativo em inglês, vai estar lá essa definição. Então, speech, it's a talk, olha aqui, a talk, especially a formal one about a particular subject given to a group of people. E aí, depois de olhar a definição, algumas pessoas falam, poxa, comecei a entender. Outras pessoas falam assim, piorou. Eu já não sabia e agora ficou dez vezes mais confuso. Calma, porque ela é uma das camadas. A gente vai adicionar outras camadas e você vai ver como é que vai clarear sem traduzir, sem regrinha, sem decoreba, sem tabela. É muito louco. A gente acrescenta a segunda camada de imagens. Olha uma imagem, deixa eu me esconder. Olha uma imagem de speech. Outras imagens de speech. Finalmente, mais algumas imagens. Olha aqui o Barack Obama giving a speech. Ok? Aí, nesse momento, já começa a ficar... Talvez você nunca tivesse visto, não soubesse o que que era. Quando viu a definição, boiou total. Mas quando eu somo a definição com a camada das imagens, começa a clarear na sua cabeça. Ah, speech. Eu tinha visto aqui que é um talk. Especialmente formal. Given to a group of people. Aí eu junto com essa imagem. Junto com essas. Junto com essas. Aqui o Barack Obama. Giving a speech. O negócio começa a clarear um pouco mais. A gente acrescenta outra camada do Rapid Fire. Frases completas. Então vamos lá. Speech is one. Only one element of communication. Comunicação tem vários elementos. Speech is one of them. Um dos elementos da comunicação. Speech is one. The president will give a speech at the end of the term. Todo presidente tem um mandato que dura em alguns países três, outros quatro, outros cinco, outros seis anos. Esta duração do mandato do presidente é chamada de term. Essa palavrinha que está aqui. Essa é chamada de term. É o exercício, a duração do mandato dele. Ok? É o term dele. Então a frase está dizendo que The president will give a speech at the end of the term. Quando ele terminar o mandato dele. He's going to give a speech. Continuando. Próxima frase. The speech was appropriate for the occasion. It was a good speech. It was appropriate. Foi bom. Appropriate, good for the occasion. The speech, the speech, the speech was appropriate, good for the situation. For the occasion. For the occasion. Ok? Vamos adicionar mais uma camada. Frases completas com exemplos reais. Lady Gaga's speech at the Oscar was great. So, Lady Gaga, the speech. Essa construção aqui. Essa construção, Lady Gaga's speech, é a mesma coisa que the speech of Lady Gaga. É a mesma frase, tá bom? É a mesma construção. At the Oscar was great. Então, aqui nós estamos juntando frase completa com exemplos reais. Frase completa é uma camada poderosíssima do Rapid Fire. Nunca aprenda palavras soltas. Nunca faça listinha de tradução de palavras. Isso é inútil e pior. Atrapalha. Destrói a tua fluência. Use sempre frases completas. Que tenha a palavra que você está aprendendo. Então, por exemplo, aqui é speech, nós estamos botando várias palavras, várias frases completas que usam essa palavra. Ok? Então, terceira camada, terceira etapa, nós estamos misturando a camada de frases completas com exemplos reais. Aqui eram só frases completas, avulsas. Aqui são frases completas e exemplos reais da vida. Você pode usar exemplos reais da sua própria vida. Digamos que você seja um professor, ou seja lá qual seja a tua profissão, você faz parte da tua profissão ou da sua vida. De vez em quando você give a speech. You talk to people. Ok? Você pode escrever frases ou alguém da sua família, alguém que você conheça. Qual que é a essência aqui? Seja da sua vida ou de pessoas que você conhece próximas a você, ou de pessoas famosas, acontecimentos famosos que são interessantes, que são relevantes para você. Isso vai mexer com a sua emoção, que é uma cola poderosíssima do aprendizado. Eu digo, eu uso sempre esse exemplo. Por exemplo, a maioria de nós não lembra nem o que comeu ontem à noite, semana passada. Mas quase todos nós lembramos aonde a gente estava, com que roupa, o que a gente estava fazendo no dia que os aviões atacaram as Torres Gêmeas de Nova York. Por quê? Como é que a gente consegue lembrar aonde a gente estava? Eu tenho certeza que você, se você já tinha uns 12 ou 13 anos, pelo menos 14, você lembra exatamente onde que você estava quando você viu na televisão os prédios pegando fogo? Você lembra onde você estava? Alguns lembram a roupa que estavam vestindo, outros lembram o que estavam comendo na hora. Como é que pode você lembrar do negócio que aconteceu 18 anos atrás, 19, sei lá? E você não lembra nem o que você comeu 3 dias atrás? Emoção. É uma cola poderosíssima do aprendizado. Então, quando eu uso, além de frases completas, aqui eram só frases completas, quando eu, além das frases completas, eu adiciono exemplos reais da minha vida ou da vida de alguém anônimo ou famoso, que é importante, que é interessante, que é relevante para mim, em qualquer uma dessas situações, eu estou mexendo com as minhas emoções, que é uma cola poderosa do aprendizado. Ok? Então, continuando aqui, ó. Eu vou fazer agora, eu vou, além de frases completas e exemplos real, Lady Gaga's speech at the Oscar was great. The speech of Lady Gaga at the Oscar was great. Além disso tudo aqui, eu vou juntar mais uma camada, que é das imagens. Então, eu estou juntando uma frase completa, ao invés de eu só botar speech é igual a pan. Eu estou botando uma frase completa, eu estou botando um exemplo real, e agora eu ainda coloquei uma imagem junto. Lady Gaga's speech at the Oscar was great. Ok? Mais uma. This is a picture of President Trump's inauguration speech. Isso aqui é uma foto do inauguration. First presidential speech. The first time Donald Trump spoke, gave a speech, as the president of the United States of America. Esse é o conceito de inauguration speech. Todo, a cada quatro anos, no dia primeiro de janeiro, the new president speaks to America, to people, to Americans, to America, país to Americans, a sociedade, as pessoas que nasceram e moram lá. De quatro em quatro anos, a cada term, lembra daquela palavrinha, term, ok? A cada mandato, The president, the president, the new president, speaks, gives a speech to the people, to the country. Este speech é chamado inauguration speech. Essa daqui é uma foto do President Trump's inauguration speech. Foi, no caso dele, 1º de janeiro de 2016, se eu não me engano, 2017, se eu não me engano. Acho que foi 2017. Acho que foi 1º de janeiro de 2017. He gave his inauguration speech. Só lembrando, essa construção é a mesma coisa que dizer The inauguration speech of President Trump. Só para não ficar nenhuma dúvida a respeito disso, essa primeira frase, President Trump's inauguration speech, É a mesma coisa que The inauguration speech of President Trump. Mais uma. Steve Jobs's speech. Eu falei Steve Jobs's por causa dessa aspas aqui, ó. Se a palavra já termina, se a palavra não termina em S, a gente bota o apóstrofo e o S. Lady Gaga's, President Trump's. Se o nome, a palavra já termina em S, a gente bota o apóstrofo e a pronúncia fica Jobbessess, Lucasess, Marcusess, Assess, Assess, Assess. Então, Steve Jobs's speech at Stanford University or the speech of Steve Jobs at Stanford University. Na vida real, ninguém fala assim, The speech of Steve Jobs. Na vida real, as pessoas falam Steve Jobs's or na vida real falaria Steve's speech. Steve's speech. Algumas pessoas diriam Steve Jobs's speech at Stanford University. É a mesma coisa que The speech of Steve Jobs at Stanford University. Nesse momento, eu tenho certeza que já clareou absurdo na sua cabeça. Certeza absoluta. que já deu uma clareada violenta. Já está praticamente 100% claro o que raios é speech. Alguns já sabiam, mas mesmo quem chegou aqui que nunca tinha visto, nesse momento, eu não traduzi, em nenhum momento eu traduzi a palavra speech. Em nenhum momento. E nesse momento, mesmo quem chegou e não sabia nada, não tinha a menor ideia o que era speech, já tem uma completa consciência de que raios é speech. E se a gente acrescenta uma outra camada, lembra? Synonyms. É uma outra camada do Rapid Fire. Sinônimos, antônimos. Synonyms for speech. Talk. Pronunciation. Dialogue. Communication. Speaking. São sinônimos de speech. Então, aqui eu poderia dizer Lady Gaga's talk. Lady Gaga's pronunciation. President Trump's. O nome, aqui no caso, é uma cerimônia formal, né? O nome desse negócio aqui é Inauguration Speech. Mas, não é errado eu dizer que é President Trump's Communication. President Trump's speaking as president. President Trump's first talk as the new president. His first talk como novo presidente. Steve Jobs' communication. Steve Jobs' talk. Steve Jobs' pronunciation. Steve Jobs' speech at Stanford University. speech at Stanford University. Então, botou mais uma camada, aí já acabou com tudo. Esta palavra, eu não traduzi ela em nenhum momento, ela não é mais um problema, você já pegou o que é speech. E aí a gente volta para o conceito central. I have yet to give a speech. Felipe, beleza. Speech ficou claro. Agora o resto, calma. I have yet to give a speech where somebody doesn't ask me the millennial question. Essa foi a frase que ele falou. I have yet to give a speech where somebody doesn't ask me the millennial question. Ok? E aí a gente vai quebrar e entender esta frase usando quatro camadas do Rapid Fire. frases completas, sinônimos, contraste e perguntas fechadas. Vamos ver como é que isso funciona. De novo, a frase na tela para você. I have yet to give a speech where somebody doesn't ask me the millennial question. Vamos usar a camada de frases completas sinônimas da frase original. Every time I give a speech Every time I give a talk Every time I make a pronunciation Every time I communicate Every time I give a speech Somebody Someone asks me the millennial question. Mais uma frase completa sinônima Everywhere I talk People always ask me the same question. The millennial question. Everywhere I talk Everywhere I give a speech Everywhere I make a pronunciation Everywhere I give a speech People always ask me the same question. The millennial question. Every time I speak Every time I talk in public I am asked one question. The millennial question. E aí a gente entra pra terminar de quebrar e terminar de entender essa frase a gente entra na camada do poder a camada das perguntas fechadas. Qual que é a sacada aqui? Tudo que nós fizemos até agora faz você aprender reter parar de esquecer porque ele essas coisinhas eu tô evitando explicar porque enfim não interessa a explicação o que você quer mesmo é o resultado mas isso que a gente faz que eu tô fazendo até agora se baseia num conceito de aprendizado neurocientífico chamado teias mentais fruto de pesquisas acadêmicas de doutorado dos Estados Unidos sobre ensino sobre aprendizado memorização retenção porque teias mentais porque quando eu deduzo mostro imagem sinônimo frase exemplo real mexo com as suas emoções eu tô puxando teias de conhecimento que já estavam gravadas na sua cabeça quando eu te mostrei fotos do speech quando eu te mostrei fotos e frases reais e imagens e exemplos reais e frases completas sinônimos eu puxei coisas que já estavam gravadas já estavam aqui na sua cabeça e conectei elas direto no inglês sem passar pelo português lembra que eu não traduzi speech nenhuma vez então isso é o conceito das teias mentais e isso aumenta absurdamente sua retenção sua memorização então o que a gente fez até aqui todas as seis camadas que a gente usou até aqui faz com que você aprenda retenha para de esquecer e eventualmente se você for estudando desse jeito você começa a dominar o inglês que lembra que eu falei lá no começo do vídeo é quando você sabe e sabe pronto se eu te der uma prova você acerta você não tem que pensar não tem que traduzir só que a pergunta fechada que é a camada do poder é o que faz com que depois que você usou as seis camadas e aprendeu e dominou a camada sete das perguntas fechadas a camada do poder é o que vai transformar o seu conhecimento em habilidade de pensar e responder prontamente em inglês pega essa segura e guarda esse negócio na sua cabeça como é que funciona essa camada das perguntas fechadas eu te faço várias perguntas fechadas pergunta fechada é uma pergunta que só tem opções não é assim o que você acha da vida o que você acha do Brasil hoje isso é pergunta aberta pergunta fechada é o que você acha do Brasil hoje tá uma bosta mais ou menos bom ou excelente são opções ok pergunta fechada são perguntas que tem opções pra você escolher por isso que é fechada você responde sempre curto ou em outras palavras você não responde assim se eu te perguntasse o que você acha do Brasil hoje tá uma bosta mais ou menos bom ou excelente você não vai responder eu acho que o Brasil está mais ou menos eu acho que não você responde só a opção uma bosta mais ou menos bom excelente você só responde a opção simples e objetivo outra 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 regrinha sem pensar e sem ficar elaborando você pega uma opção e pum responde ela claro que isso é um exercício mas o seu foco é não pensar não ficar elaborando respostas completas é responder curto simples e objetivo uma das opções que você vai ter e cara Felipe eu não tenho a menor ideia pega uma opção e chuta a ideia é você é isso aqui que treina sua mente pra pensar e responder prontamente em inglês depois que a gente fez todo esse aquecimento com as outras seis camadas a gente lacra o aprendizado com a camada do poder das perguntas fechadas e aí isso começa a treinar sua cabeça pra pensar e responder prontamente em inglês por isso essas direções resposta curta simples e objetiva só uma opção sem ficar pensando tentando elaborar frases completas e se você não tiver ideia chuta uma opção por exemplo I have yet to give a speech where somebody doesn't ask me the millennial question what question is Simon always asked what question is Simon always asked Simon é o cara que tá dando a entrevista what question is he always asked what is your name where do you live how old are you or the millennial question what question is Simon always asked the millennial question Simon I have yet to give a speech where somebody doesn't ask me the millennial question what question is Simon always asked what question do people always ask Simon what question every time he gives a speech every time he talks every time he makes a pronunciation every time people ask Simon one question pelo menos essa sempre what question is this what question is Simon always asked what's your name where do you live how old are you what question the millennial question ok então curto objetivo simples uma das opções sem pensar sem ficar elaborando frases completas se não souber chuta ok beleza e é exatamente isso que vai treinar a sua cabeça para pensar e responder prontamente em inglês vamos fazer mais algumas I have yet to give a speech where somebody doesn't ask me the millennial question when what situation is Simon asked the millennial question when he is studying when he is giving a speech when he is reading when is what situation when is Simon asked the millennial question when he is giving a speech I have yet to give a speech where somebody doesn't ask me the millennial question so what is the situation what is the occasion where people ask Simon the millennial question when he is giving a speech it's not when he is studying it's not when he is reading Simon is asked Simon is asked the millennial question every time he is giving a speech okay next one I have yet to give a speech where somebody doesn't ask me the millennial question how often how frequently is Simon is he 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 Simon how often how frequently is Simon asked the millennial question always sometimes never rarely how how often how frequently is Simon asked the millennial question always every every time I have yet to give a speech where somebody doesn't ask me the millennial question here oh 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 sin every time I give a speech everywhere I talk every time I speak I talk in public people ask me the millennial question so how often how frequently is he asked the millennial question always every time constantly very 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 frequently always okay mais uma I have yet to give a speech where somebody doesn't ask me the millennial question who is asked the millennial question steve jobs donald trump simon sinek or lady gaga who is asked the millennial question simon sinek aqui tem um primeiro pulo do gato que é o seguinte ao invés de você ficar traduzindo what when where who aí você vai lá e bota who é igual a aí anota a tradução três dias depois você esquece na hora de falar não sai nada aqui eu tô puxando as teias mentais e eu tô fazendo o seu cérebro deduzir conectar imitando o jeito natural de aprendizado que quando eu tô falando de who a pergunta opa quando a pergunta tem who a resposta tem nomes pessoas é um pulo do gato é um pulo do gato nessa parada que é só imitação do jeito natural de aprendizado então who is asked the millennial question steve jobs depois de tudo isso ainda que você traduzisse i have yet to give a speech where somebody doesn't ask me the millennial question eu tô pra dar uma palestra eu tô pra fazer um discurso em que alguém não me pergunte the millennial question depois que você já fez todo esse processo ainda que você fale assim não tá mas eu quero traduzir porque eu sou viciado em traduzir depois de fazer todo esse processo ainda que você traduza que você leve um tempo na verdade todo mundo leva um tempo pra eliminar a tradução mas enquanto você ainda está traduzindo se você traduz depois desse processo acaba sendo muito mais uma confirmação do que o processo de aprendizado depois que você fez tudo isso se você vai lá e traduz ou pede pra alguém traduzir ou joga no google tradutor e aí vem a tradução acaba sendo muito mais uma confirmação acaba sendo mais uma sedimentação um encaixe do que o caminho pelo qual você aprende e isso faz toda a diferença do planeta terra porque se você se o caminho do seu aprendizado passa pela estrada da tradução do decoreba da tabela da regra das listinhas é destrutivo para a sua fluência ok? e tem mais um grande pulo do gato nessa parada que é a seguinte a cada camada que a gente estava usando quando a gente viu as frases completas a gente viu todas essas frases frase completa com exemplo real com imagem que a gente viu Lady Gaga's speech quando a gente viu frases completas sinônimas da frase original quando a gente aplicou a camada das perguntas fechadas esse tempo inteiro sem você saber sem você perceber você estava aprendendo gramática ordem das palavras na hora de perguntar na hora de responder verbo aqui era is no outro are no outro tinha do no outro não tinha do no outro tinha o verb to be o tempo inteiro sem que você percebesse você estava aprendendo gramática de uma forma indireta e intuitiva que é exatamente como crianças nativas aprendem gramática quando eu estava eu estava algumas vezes eu contrastei frases no presente com frases no passado every time I give a speech o presidente gave a speech teve uma hora que eu falei isso he gave a speech no primeiro de novembro de 2017 Trump gave a speech every time I give a speech give gave tempo verbal você estava aprendendo gramática o tempo inteiro você só não sabia disso e na verdade não saber que você está aprendendo gramática é um dos segredos para você conseguir falar porque se você aprende pelo caminho do estudo se entra pela tabela pela regra pelo estudo essa mesma tabela regra e estudo pela qual entrou ela vai analisar sua frase na hora de sair e aquela hora que você fica do I I do give gave go went se entra pelo estudo pela análise pela regra pela tabela essas mesmas coisas vão na hora que você for falar ela peraí só um pouquinho deixa eu ver se está certa essa ordem e aí trava se você aprende deste jeito indireto intuitivo você vai depositando 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 e eventualmente você começa a pensar e responder prontamente em inglês e começa a soltar frases diretas em inglês em cima de tudo isso nós colocamos para a cereja do bolo a cereja botamos as camadas a cobertura seria a pergunta fechada as seis camadas fazem o bolo a cobertura são as perguntas fechadas e a cereja do bolo é o que os neurocientistas estudiosos da língua e da fluência os linguistas chamam de regra de ouro da fluência regra de ouro da fluência é o seguinte ouvir repetidas vezes inglês compreensível e contextualizado é a chave para você pensar e responder prontamente em inglês na verdade isso daqui é somente um slide que resume o que qualquer criança nativa vive todo dia por isso que eles são fluentes porque eles ouvem repetidas vezes algo compreensível e sempre tem contexto sempre e esse é essa é por isso que a regra de ouro da fluência é a chave de uma cabeça que pensa e responde prontamente em inglês e tem sucesso na hora de falar com nativos na vida real tá passando carro de som espero que não esteja captando o som aqui e por causa disso ou seja você usa seis camadas para o processo de aprendizado lacra tudo isso com a camada do poder das perguntas fechadas que é o que você aquece a cabeça e efetua o aprendizado com as seis camadas ao invés de traduzir decoreba regrinha tabelinha você usa seis camadas lacra esse processo com a camada do poder que é a pergunta fechada que é o que treina a sua cabeça para pensar e responder prontamente em inglês e finalmente você ouve repetidas vezes esse negócio isso constrói a fluência o sucesso para falar com nativos na vida real dentro da sua cabeça por causa de tudo isso que eu acabei de explicar no final de todas as aulas desse intensivo eu vou disponibilizar para você os áudios completos masterizados gravados neste microfone profissional com masterização vou te disponibilizar o áudio perfeito para você botar no teu celular e entrou no carro no Uber no metrô no ônibus na bike na caminhada regra de ouro da fluência e daqui até o final do intensivo você não vai você não vai acreditar o tanto que o teu inglês vai evoluir fechou? bora continuar então então aqui ó Millennials a group of people who were born approximately 1984 and after vamos aplicar pergunta fechada com contraste when were the millennials born? Millennials is a group of people they are a group of people when were they born? before 1984 in 1984 or in 1984 and after 1984 when were they born? in 1984 and after foi isso que o Simon respondeu I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question what's the millennial question? apparently millennials as a generation which is a group of people who were born approximately 1984 and after acabei de te ensinar preposição sem você perceber sem você se tocar que se você vai fazendo isso com o tempo a tua cabeça pega sozinha anos in in 1984 preposition é assim que se aprende preposição de verdade para você ser fluente em preposição não para saber aí depois você fica nossa peraí como é que é anos é in on or at ah meu Deus ok toca o barco I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question what's the millennial question apparently millennials as a generation which is a group of people who were born approximately 1984 and after are tough to manage and they're accused of being entitled and narcissistic self-interested unfocused lazy but entitled is the big one a group of people who were born approximately 1984 and after eles tem algumas características tough to manage entitled narcissistic self-interested unfocused lazy e aí no final ele disse the big one the most important entitled entitled então sem traduzir vamos usar as camadas do rapid fire para entender cada uma dessas características aqui a gente vai usar frase completa sinônimas do que que é tough to manage it's difficult to control them they do what they want it's hard to administrate them porque no no dia a dia você não usa administrate você usa manage administrate é um sinônimo de manage tanto que não se fala administração faculdade de administração se fala faculdade de business and management ok então administrate sinônimo de manage it's hard it's difficult to administrate to manage the millennials because they do what they want it's difficult to control them they like to be free they don't like rules toda vez toda casa toda família toda escola toda empresa tem uma série de coisas que é ok fazer e que não é ok fazer que pode it's permitted it's authorized it's ok se você fizer e uma outra lista de coisas que it's not authorized it's not ok se você fizer toda instituição país cidade sociedade civilização tem uma uma série de coisas que você pode é ok e uma série de coisas que você não pode não é ok se você fizer e aí cada uma tem as suas devidas consequências medidas serem tomadas e esse conjunto do que eu posso e não posso se chama rules vamos botar pergunta fechada are the millennials easy to manage or tough to manage easy or difficult to manage they they are tough to manage it's hard to administrate to control to manage the millennials do they like rules you have to do this you have to do they like rules yes or no no they don't like rules they like to be free they like to do whatever they want to do na hora que quiser do jeito que quiser they don't like rules they don't like people telling them what to do they want to be free they want to do what they want are they traditional do they easily conform and eu troquei essa palavra esqueci de trocar aqui do they easily conform and obey are they controllable are they traditional do they easily conform and obey are they controllable no they are not usually traditional they are not normally obedient they are not easily controllable ok outra característica que foi vista narcissistic dá uma olhadinha em sinônimos camada do sinônimos e antônimos dá uma olhadinha nos sinônimos de narcissistic concerned only with yourself self centered self involved self loving egotistic egotistical self centered self involved self loving narcissistic e essa daqui é bem parecida com a palavra em português ok outra característica que foi vista lazy sinônimos de lazy digamos que você não soubesse nunca viu sinônimos de lazy apathetic inattentive lethargic passive sleepy tired se você correr uma maratona de 40 quilômetros no final dela com certeza você vai ficar very tired no energy slow moving energetic low energy no or low no or low energy un persevering no or low perseverance ok they quit they easily quit and give up ah não larga pra não quer mais não easily they easily quit na verdade nós estamos falando do lazy né mas também a gente vai ver durante a entrevista é uma característica dos millennials they quit they give up very easily não não quer mais não larga pra lá chega cansei não 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 quer mais saber se não dá trabalho demais não 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 sai fora quero mais não they quit they give up easily they don't have perseverance uma característica sinônima de lazy mas é uma característica também dos dos millennials que são acusados né são dizem que eles são assim opposite of lazy opposite opposite of lazy active attentive energetic interested vivacious hardworking opposite of lazy vamos usar a camada das imagens lazy 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 mais uma vez mesmo enquanto eu ainda tenho o vício da tradução se eu traduzo depois do processo todo narcisista difícil de liderar difícil de gerenciar difícil de controlar se eu traduzo depois do processo todo é completamente diferente é muito mais uma confirmação do que o caminho pelo qual você aprendeu e como eu já te disse isso faz toda a diferença do mundo no processo de aprendizado beleza self interested sinônimos egocentric egoístico thinking about himself me 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 Me, 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 all the time. Self. Self-interested. Interested in myself. Me. It's about me. It's all about me. It's all about what I want. What I like. Self-interested. Egocentric. Egoistical. Ok? Unfocused. Bem simples essa, né? No focus. Not focused. Distracted. Inattentive. Aqui, né? Só se a gente fosse traduzir. Na verdade, nem sei como é que traduziria isso aqui. Self-interested. Interessado em si mesmo. Egocêntrico. Talvez acho que seria egocêntrico. Unfocused. No focus. Not focused. Distracted. Inattentive. A última que ele disse. Entitled. They have no limits. Pessoas que são entitled. They have no limits. They think. They believe. They can do whatever they want. They don't like rules. Não gostam de regras. They hate limits. Father and mother never said no. E por causa disso, porque o father e mother never said no, o mundo acaba quando eles escutam no de alguém. It's very hard for them to hear no. Então, pessoas que são entitled. They have no limits. They believe. They can do whatever they want. They don't like rules. Não gostam de regras. Odeiam regras. Odeiam limites. Father and mother never said no. It's very hard for them to hear no. Então, e um apelido bulinário desse tipo de pessoa é a mamas boy. Mamas boy. Filhinho da mamãe. Mimado. Entitled. No limits. They believe they can do whatever they want. They don't like rules. They hate the limits. Father and mother never said no. It's very hard for them to hear no. Mamas boy. Mimado. Depois do processo, toda a tradução vem muito mais como uma confirmação do que o caminho pelo qual você aprendeu. Então, millennials. Those tough to manage, entitled, narcissistic, self-interested, unfocused, lazy, and the big one, entitled. Vamos ver de novo. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately in 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled. And narcissistic, self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. And because they confound leadership so much. Próxima frase. Because they confound leadership so much. They confuse leaders all the time. They surprise leaders all the time. They make leaders perplex very frequently. If you are a leader, se você é um leader, it's very hard to be a leader of millennials. They confuse you all the time. They surprise you all the time. Muita gente que tá me assistindo, que tem millennials debaixo da sua coordenação, subordinação, gerenciamento, de qualquer maneira, ou que pais de millennials, chefe de millennial, líder de millennial, vocês devem estar dando gargalhada porque, cara, vocês estão entendendo muita coisa nesse momento, né? Ou então, na verdade, durante a entrevista vocês vão entender o porquê, mas vocês estão assim, é isso, caraca, é isso mesmo. Por isso que eu pirei nessa entrevista. They make leaders perplex very frequently. It's very hard to be a leader of millennials. Leaders are going crazy because of the millennials. Because they confound leadership so much. Eles confundem os líderes. Eles fazem os líderes se questionarem. Meu Deus, será que eu tô errado? Eles deixam os líderes doidos com tanto de tudo isso que a gente tá vendo até agora, com todas essas características, né? Eles confundem, dificultam, fazem mais complexa ou muito complexa a vida e o trabalho dos líderes por causa de todas essas características que a gente acabou de citar, ok? So, eles confundem leadership so muito. Eles confundem leaders all the time. Eles surprise leaders all the time. Eles fazem leaders perplex very frequently. É muito difícil ser a líder de millennials. Leaders estão indo crazy because of the millennials. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose, love that. We want to make an impact, you know, whatever that means. We want free food and beanbags. Por causa disso, os líderes, the leaders, eles estão perguntando pros millennials, cara, meu Deus do céu, what do you want? What do you want? O que vocês querem, pelo amor de Deus? Eles estão deixando os líderes doidos, confusos, né? Sem saber, achando terra, meu Deus do céu. E os líderes estão perguntando pra essa geração, pra minha geração, pros millennials, what do you want? What? Quantos de vocês que estão me assistindo agora que trabalham com millennials, que são millennials, ou que são pais, ou chefes, ou líderes de millennials, que estão assim, meu Deus, é isso mesmo. Que eu fico assim, cara, o que esse cara quer, velho? What do you want? E eles respondem, I want to have purpose, I want to have a sense of mission in my work. Não quero uma coisa qualquer, eu quero ir pro trabalho com a sense of mission, of purpose, propósito, mission, um senso de missão. I want to make a difference, I want to cause an impact, I want to make an impact. Não quero só trabalhar, não quero só bater ponto. Eu quero sentir que eu tô making a difference, making an impact. que there's a mission in my job. Não é só bater ponto. Free food e beanbags. Muito a coisa do Google, né? Ou desse novo modelo empresarial. E beanbags, pra quem não sabe, beanbags, deixa eu me esconder rapidinho aqui. Beanbags, olha aí, de várias cores. Beanbags, 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 a uma só, né? E que, olha que louco, se origina no significado disso aqui, ó. Isso daqui é uma bag. Bag é sacola, né? E o que tá dentro dela chama beans. Antes, antes de existir isso aqui, antes de existir isso, beanbags era só isso aqui. E, se você reparar, isso daqui parece tanto com isso aqui. No Brasil chamamos de puff, mas lá fora se chama de beanbags. Porque é como se fosse um grande saco de feijão mesmo, né? Muito louco isso, beanbags. Então, what do you want? To have purpose, to have a sense of mission, sentir que eu estou making a difference, causing an impact. Free food, né? Comer de graça. Bem esse novo conceito empresarial. No Google é assim. Várias grandes empresas digitais hoje são assim, né? Empresas que mexem com coisa de internet. E beanbags. Beanbags. Pra poder sentar lá e ficar sem... Não é ficar sem fazer nada, nada mais o ócio criativo, aquele descanso, ou até alguns trabalham assim. O novo conceito empresarial está muito diferente. Então, os líderes doidos, malucos, estão perguntando para os milênios. What do you want? To have purpose. To make a difference. To cause an impact. Free food and beanbags. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose. Love that. We want to make an impact. You know, whatever that means. We want free food and beanbags. And so, somebody articulates some sort of purpose. There's lots of free food and there's beanbags. And yet, for some reason, they are still not happy. Alguém, né? Somebody articulates some sort of purpose. Alguém cria lá um senso de propósito. Tem comida de graça. Tem beanbags. And yet, for some reason, and even with all of that, despite all of that, in spite of all of that, regardless of all that, they are still not happy. And still, podemos também dizer isso, and still they are not happy. Or after all of that, regardless of all of that, in spite of all of that, despite all of that, even with all of that, they are still not happy. Mais uma vez. E ainda, com tudo isso, mesmo com tudo isso, ainda assim, por algum motivo, eles ainda não estão felizes. Mais uma confirmação do que é o caminho do aprendizado. And, olha o que ele falou. no final, a última frase. So, somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food, and there's beanbags, and yet, for some reason, they are still not happy. And that's because, they're missing, there's a missing piece. There's a missing piece. Olha o que que é um missing piece. Não necessariamente tem a ver com quebra-cabeça, tá? There's a missing piece. É que eu não consegui achar uma imagem de um motor, de uma coisa, de uma engrenagem, mas there's a missing piece. Não é conectado necessariamente com quebra-cabeça. É conectado com isso aqui, que está na lupa. something is not there. Something is missing. There's a lost piece. There is a piece. There's a piece that is not here. It's missing. It's lost. There's a missing piece. Está faltando. Com tudo isso, os líderes perguntam para os millennials, o que que vocês querem? Os caras falam, eu quero um senso de missão, eu quero sentir que eu estou fazendo diferença, comida de graça e puff. E aí, eles criam as empresas, dão tudo isso, e ainda assim, os millennials não são felizes. E aí, eles estão perguntando, cara, o que que vocês querem? E aí, ele fala, o que eu aprendi, e o que eu descobri é que o motivo pelo qual com tudo isso, ainda assim, eles não estão felizes, it's because there's a missing piece. Something is missing. There's a piece that is not, there's a piece that is not here. It's lost. It's missing. Está faltando um pedaço. Que pedaço é esse que está faltando para explicar? Esse, esse, gente, olha, a gente não faz ideia da quantidade de remédio, psiquiatra que está, que existe hoje, de dinheiro que vai para remédio, para médico, para psiquiatra, para psicólogo, por causa desse negócio que nós estamos conversando aqui. Tanto dos próprios millennials, quanto dos filhos dos millennials, quanto dos pais e chefes dos millennials, que estão ficando doidos, quanto de energia e de dinheiro é gasto por causa desse negócio aqui. isso aqui é uma das grandes explicações para grandes dramas, dilemas da nossa sociedade, moderna ansiedade, depressão, taxa de suicídio. Ele vai falar mais sobre isso na frente, ao longo da entrevista, falta de realização profissional, insatisfação pessoal. tudo se encaixa aqui nesse Missing Piece que a gente vai descobrir qual é no episódio dois. Nosso tempo de hoje já estourou completamente no episódio dois. A gente descobre what is the missing piece. Que pedaço é esse que está faltando que vai explicar tudo isso que ele acabou de colocar na mesa. enquanto isso eu vou eu vou voltar para a tela cheia vou te explicar como é que você faz desafio para você baixa o áudio eu vou disponibilizar o slide se você quiser, tá bom? Vou disponibilizar o slide também mas o desafio baixa o áudio começa a escutar e repara o que que vai acontecer com a tua capacidade de compreensão e desse pedaço da entrevista e lembra do meu desafio até o final dos episódios do intensivo dos cinco episódios repara no absurdo que vai acontecer com o tanto que você vai traduzir menos claro que em 15 dias não dá para eliminar a tradução completamente mas como você vai começar a pensar mais em inglês como você vai começar a assimilar mais as frases direto no inglês sem precisar ficar traduzindo então experimenta baixar e ouvir o áudio e vamos assistir todo esse pedaço de hoje pela última vez e eu faço o encerramento e o fechamento e te digo como é que você faz para pegar o slide o áudio o pdf etc beleza? regra de ouro vamos obedecer a regra de ouro da fluência e vamos assistir o pedaço todo de hoje pela última vez eu tenho yet a speech ou a meeting onde alguém não me perguntou a question de millenial um o que é a question de millenial apparently millenials como a geração que é um grupo de pessoas que foram nascido aproximadamente 1984 e depois são difícil para manejar e eles são acusados de ser entitled e narcisistico e self-interesse e unfocas e lazy mas entitled é o grande e porque eles confão liderazes so muito o que está acontecendo é que liderazes estão perguntando millenials o que você quer e millenials estão dizendo nós queremos trabalhar em um lugar com purpose eu amo isso vamos fazer impacto você quer o que significa que é bom para free comida e colocado e e e alguém articula um tipo de propósito e lots de comida e c e e e e por algum por Show de bola, beleza, massa Pra gente encerrar por hoje Se você chegou até aqui e gostou Eu tenho um recado muito importante pra você Toda segunda, quarta e sexta Seis horas da manhã Tem episódio novo sendo liberado Os links pra você assistir cada episódio novo Vão ser enviados no seu e-mail E aí eu te pergunto Você já fez o passo a passo Que garante que o meu e-mail chega pra você E que ele chega na caixa de entrada Ao invés de chegar na lixeira, no spam, na aba de promoções, etc Se você ainda não fez o passo a passo Eu vou deixar ele aqui agora Pra você fazer, dá uma olhada só Você precisa encontrar o primeiro e-mail que eu te mandei Assim que você se cadastrou No intensivo How to Think and Answer in English Então, você vai achar essa mensagem aqui Olha o título dela 21 dias de intensivo online Foi o primeiro e-mail que eu te mandei E aí você vai abrir a mensagem Vai marcar como importante Vai meter uma estrela no e-mail E finalmente vai lá embaixo e aperta esse botão Quando você clicar, ele vai abrir a página do intensivo Desse próprio episódio que a gente tá assistindo Não tem problema O importante é que esses três passos vão garantir Que os meus e-mails cheguem pra você E cheguem na sua caixa de entrada Isso que é o importante aqui Ok? Então, com esse passo a passo Você vai com certeza receber Quando eu enviar o e-mail dizendo Episódio novo no ar Quarta-feira, sexta-feira Enfim, toda segunda, quarta, sexta Seis horas da manhã, episódio novo Você vai ter até É 29 de dezembro Domingo, é um domingo 29 de dezembro é um domingo Meia-noite Pra assistir Tudo Quantas vezes você quiser E Finalmente Turbine O teu Intensivo Baixando O slide A transcrição O material de estudos O áudio Desse episódio E Depois de todas as tentativas Do mundo Que eu já fiz Definitivamente A Melhor E talvez a única De eu passar Por causa do tamanho Dos Dos arquivos É Já tentei fazer de tudo que você imaginar A melhor de todas É o Telegram Então Pra que você Turbine Teu intensivo E tenha acesso Ao material de estudos Se você ainda não tem Você precisa baixar O Telegram Ele é um aplicativo 100% seguro Gratuito É um É um WhatsApp Melhorado Com muito mais Funcionalidades E Lá Nesse grupo Do Telegram Você vai ter acesso A todo O material de estudo De todo O intensivo É um grupo Só Para isso Ok? O link pra você Entrar No grupo do Telegram E ter acesso A todo o material de estudos Eu vou deixar embaixo Do vídeo Aqui Pra você Então rola a tela Pra baixo Aperta o botão Tem aqui embaixo Desse vídeo Escrito Baixar material de estudos Faz o passo a passo Do e-mail Entra no grupo Do Telegram Pega o material de estudos Turbina a tua experiência E eu já estou Te esperando No episódio 2 See you around God bless you Bye